Vamos para não né? Mais uma, ó, essa é a nova né Rodolfo? É, eu tô esperando até o Guilherme olhar pra cá, sem querer lembrar que é opa, peraí, caceta. Opa! Você tá doido, moleque. Vamos falar, eu e o Rodolfo tamo doido. Ô, diga, ó, tá escrito ali, ó, não pode, ó. Ó, então, é proibido fumar. Eu cresci, a Madonna lhe parada no jardim. Não resisti, fui perguntar o que ela achava de mim. Eu não sei falar de mim. Ela não me entende. Vou falar, ela abre em português. Eu fui dizer que você está saindo. Eu fui dizer que você está saindo. E eu acho que eu Porque você nos lembrou, ouvindo muito forte. Porque você nos lembrou muito forte. Eu coloquei para o meu pai O que ela me disse Eu coloquei para o meu pai 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 Eu coloquei para o meu pai